Questão 28. Pedro, ao ver que não tinha mais detergente em casa, foi ao supermercado e comprou meia dúzia de detergentes. Ao chegar em casa, viu que sua mulher também tinha ido ao supermercado e comprado oito detergentes. O número total de detergentes que Pedro e sua mulher compraram foi... Vamos anotar aqui as informações, tá? Agora, Pedro comprou meia dúzia. Uma dúzia são doze. Como ele comprou sua metade, vamos dividir por dois. Então, no caso, ele comprou seis. E a sua mulher comprou oito. No caso, o número total, que é a soma entre o que ele comprou e o que ela comprou, vai dar 14, certo? Letra E é a alternativa correta. Se você gostou, deixa teu like e se inscreve no canal. Até a próxima.